E aqui estamos novamente para conversar com os devotos no nosso pedágio na passarela. Quem será que vai ser parado dessa vez? Juventude também marca presença aqui no Santuário Nacional e foram parados aqui no pedágio do Bem Vindo Romeiro. Vem Senhor Jesus, está escrito na camiseta de vocês, vocês fazem parte de um grupo de jovens. É, dos Jovens Sarados, da Missão de Campo Grande, Maturú do Sul. Vieram de Campo Grande então, dá quanto tempo de viagem? Dá em torno de umas 15 horas mais ou menos. Isso é longe né, mas vale a pena? Com certeza. Como é que é o seu nome? Vinícius. Vinícius, você já tinha vindo aqui a casa da mãe Aparecida? Já vim há uns dois anos atrás. De lá para cá mudou bastante coisa? Bastante. Está mais bonita? Com certeza. Está mais bonita assim, agora eu vi que vocês estavam aí de mãos dadas, são namorados? Noivos. Noivos, olha já são um grau acima de namorados, são noivos. É possível viver um namoro sadio, um namoro santo e também ser jovem, ser ativo, ser divertir? Sim, com certeza. Inclusive foi nessa viagem há dois anos atrás que a gente decidiu viver esse namoro sadio. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe o namoro de vocês também e é claro, a vocação matrimonial que subsite aí no coração de vocês também. Agora seu nome é Viviane. Viviane, e você seu nome? Éder. Éder, quantos anos você tem? Tenho 21. 21 anos, jovem de tudo o Éder aqui. E você, Éder, também já veio outras vezes no Santuário ou é a primeira vez? Já, bastante vezes, umas cinco vezes eu acho. O que chama a sua atenção aqui no Santuário Nacional? No Santuário mesmo. A grandiosidade dele? Muito grande. Agora, vocês são já um pouquinho mais velhinhos, assim, jovens, mas mais velhinhos. Porque a pergunta que eu vou fazer pra vocês é pra crianças. Será que vocês vão acertar? Eu espero que sim. Ah, porque se não acertar, vocês não vão chegar na casa da mãe, né? 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 Então, qual é o nome do primeiro personagem do projeto Devotos Mirins aqui do Santuário Nacional? Calma, calma, tem alternativa. Ela já tá desesperada aqui, ó. A, pazinha, B, telinha ou C, tijolinho? A, B ou C? C, tijolinho. O simpático tijolinho nasceu em 2003, devido à campanha dos devotos que usavam o slogan Tijolinhos Vivos na Casa da Mãe. Assim, a criançada também começou a fazer parte da construção do Santuário Nacional. A Passarela da Fé é um local que reúne muitos devotos de Nossa Senhora Aparecida que vão até a Casa da Mãe Aparecida. Mas só vão se responderem aqui pra gente. Tudo bem? Vocês foram parados aqui no Bem Vindo Romeiro. Tudo jóia? Tudo bem? Tão com umas caras meio assustadas aí? Não, a gente tá com um cara feliz que chegou aqui na Mãe Aparecida. Ai, essa é a felicidade. Tá muito vento por aí? Gostoso. A gente dá uma refrescada, né? É. Vocês são de onde? Do sul de Minas, Silvianópolis. Silvianópolis. Como é que é o nome da senhora? Efigêmea. E o nome da senhora? Biomar. Biomari? Marli. Dona Marli. As três vieram aqui na Casa da Mãe Aparecida e chegaram agora há pouco? Chegamos. Vamos chegar. Acabaram de chegar? Nem foram até o Santuário, hein? Não, estamos indo. Pegamos, queremos pegar. Eu já estou desde ontem aqui. Ah, então a senhora já... Estou curtindo mais. A senhora já tá curtindo já há algum tempo. Agora vocês duas, não sei se vocês vão chegar lá na Casa da Mãe Aparecida não, porque vocês foram parados aqui no pedágio, na passarela do Bem Vindo Romeiro. Não, mas a gente vai, a gente vai conseguir chegar. Vai, vai conseguir chegar. Sabe por quê? Porque quem tem fé chega, não chega? Claro, consegue. Agora vocês vão responder uma perguntinha pra mim, hein? Só vai poder passar se vocês responderem essa pergunta direitinho. Bem, que mal tem, né? Que mal tem, né? Verdade, verdade. Então vamos ver se vocês vão acertar aqui a perguntinha que a gente vai fazer pra vocês, que vocês terem o sinal verde, o siga, pra chegar até a Casa da Mãe Aparecida. Quanto mede a imagem de Nossa Senhora Aparecida? 1 metro, 36 centímetros ou 10 metros? A, B ou C? A verdadeira? 35. 36 centímetros. 36 centímetros. Ah, é, acertaram! 36 centímetros! Restaurada e vidas restauradas. Exatamente. Não foi restaurada? Foi restaurada a alho. A gente gostou de toda a programação de toda a restauração daquela restauradora lá de São Paulo. Marilena Charturi. Jurei junto com ela. Foi emocionante. Foi emocionante, realmente. Aliás, vocês sabem que este ano estamos celebrando 40 anos do restauro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A gente não celebra o atentado, óbvio, mas a gente celebra esse restauro. Como é bom a gente ter também essa imagem restaurada e restaurando vidas todos os dias, a todo momento, não é mesmo? Precisamos de restaurar as vidas. A gente está muito precisando mesmo de uma restauração. Bem... Ou melhor, o Brasil precisa ser restaurado, né? De um modo geral. Então, ó, vocês acertaram, vocês podem continuar o caminho de vocês aí até o santuário. Eu sou a Bianca. Eu, eu vejo você, não tem nem... Uou, então eu vou fazer o seguinte, antes delas irem, a gente vai tirar uma foto para registrar esse momento aqui no Bem Vindo Romero. A pequenina imagem de Nossa Senhora Aparecida tem apenas 36 centímetros, mas sua grandiosidade é imensa. Não é à toa que ela é a rainha e padroeira do Brasil. E até o próximo vídeo.